A feira de piscicultura, considerada uma das maiores e mais importantes da área no país, contou com a participação de pelo menos 17 estados brasileiros, além de um grupo de chilenos em busca de levar ao seu país a mesma tecnologia aplicada no Brasil. Aliás, tecnologia e inovação foi um grande destaque do evento. Modernidades que estão presentes nos estudos para desenvolver aditivos à saúde dos animais, nos equipamentos ágeis e precisos e, inclusive, na forma de alimentar os peixes. Ele varia de acordo com a temperatura e de acordo com o crescimento do peixe. À medida que o tempo vai passando, o peixe vai crescendo e nós vamos jogando mais alimentação para pegar a melhor curva de crescimento do peixe e ter um melhor rendimento. A feira promove o intercâmbio de ideias e experiências com o objetivo de aperfeiçoar a produção e comercialização desses produtos. Uma ótima oportunidade para piscicultores, produtores de equipamentos de aquicultura e frigoríficos. Aqui é um ambiente em que eu posso encontrar os compradores de peixe, os vendedores de ração e as novas tecnologias que a cada dia chegam no nosso setor. E aqui eu posso ter um balcão de conhecimento e negócios livre para todo dia. Esta é a décima edição da Feira de Piscicultura que acontece aqui em Santa Fé do Sul, interior do estado de São Paulo. E entre os destaques deste ano estão as tecnologias e a confiança de todos neste mercado. O secretário nacional de Aquicultura e Pesca, que esteve aqui acompanhando a feira, destacou que o mercado tem potencial de crescimento e terá uma atenção especial no governo. Na verdade, hoje o Brasil é um grande importador de pescados e nós precisamos mudar essa realidade. Nós temos toda a condição de sair dessa condição de importador e nos tornarmos um exportador de pescados. Embora enfrente desafios, a produção nacional de peixes tem registrado um aumento crescente nos últimos cinco anos e despertado o interesse de produtores que já atuavam em outras áreas e passaram a investir também em pescados. O que eu posso dizer que eu vi em peixe? Eu vi uma oportunidade muito grande num setor que ainda estava carente em termos de eficiência de produção, em genética, volume, se ainda consome pouco peixe no Brasil. Então tem um problema de logística. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que convencer o consumidor a consumir um pouco mais para nós sermos mais eficientes. O complexo, ele começa dentro dos tanques matrizes com ovos, que a gente transforma em alevinos, juvenis, pois leva em tanques redes para dentro do Rio Grande, do Rio Paraná, onde tem áreas, fazendas para peixe. Cultivamos esses peixes durante seis a oito meses, levamos para o frigorífico, está assim, do rio direto para o frigorífico, um grande frescor, e aí isso aí vai para o mercado. Dessa parte do frigorífico, algumas coisas que não se usam, fazemos farinhas e óleos de peixe e também fazemos a própria ração para verticalizar e volta para tratar nos peixes da piscicultura. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, o estado que mais produz peixe no Brasil é o Paraná, seguido de São Paulo, onde a maior parte da produção é de tilápia. O levantamento também mostra que em 2018, o Brasil produziu aproximadamente 722 mil toneladas e meia de pescados, um crescimento acumulado de 25% desde 2014. O Brasil é o maior detentor de recursos hídricos renováveis do mundo e nós temos todo o potencial, toda a capacidade, todos os recursos necessários para transformar o Brasil num grande produtor de pescados também. Hoje nós já somos grandes produtores de grãos, grandes produtores de outras proteínas, como suínos, aves, bovinos e temos toda a condição. E aqui na feira Naco Show, temos visto que o setor está preparado, está pronto para decolar. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão. E aí